Faz assim ó Duda Faz... faz Duda O que? Faz aqui ó Isso? Mas agora faz você Oi, 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 tudo bom? Hoje eu estou aqui no canal da minha mãe Pra ensinar uma slime A famosa slime É slime Pra as férias Roda a vinheta Bom, pra fazer essa slime Eu vou usar cola E borax Pra quem não sabe o que é borax É esse pozinho aqui Eu encontrei na casa do Colona, aqui em Timbó Pra fazer o borax, você pega uma colherzinha de chá de borax Pra um pouquinho a mais da metade de um copo de água Então, vamos lá Vamos lá É Olha que slime, ele é muito grudento Ele é muito grudento Olha aqui, ó, pessoal Mas tá presente, mamãe? Então vamos botar a cola Oh, Duda, você vai mostrar o slime pra vovó esse dali? Vou Eu também vou Eu não vou botar muita cola porque já tá no finalzinho E eu vou mostrar pra vovó que tá muito grudento É esse daqui do slime, né? É É E agora eu vou botar O borax Vamos lá Aqui, acho que ela já vai pegar com os dentes de primeira Porque tem bem pouquinho, então E se tá grudento Se tá grudento? É E aí mais um pouquinho Você gosta de slime, Fê? Sim, mas não sai daqui, tá grudendo aqui, não sai? Tá grudendo? Sai! Aqui eu já pego a consistência, ó, tá durinho já, e agora eu vou mexer com a mão. Tá durinho? Tá bem durinho aqui, né? Ah! É pequenininho? Sim, mas dá pra brincar. Pra o slime acontecer, ele tem que estar desgrudando do pote e ele tem que desgrudar também da colher um pouco. Mas aí quando ele estiver desgrudando do pote, daí você já pode ir mexendo com a mão. Na hora ele fica meio durinho com algumas bolinhas, mas aí tem que ir mexendo pra ele ir soltando. Às vezes ele acontece de quebrar, mas o que vale é a brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo fazer com essa borzinha. Eu fiz uma tolha. Esse ficou mais molinho, né, Duda? É, esse ficou mais molinho. Tá, de novo? De novo? Tá. Calma aí. Deixa eu mandar pegar. Estourou. É, ele estourou. É, ele estourou. Não, estourou. Ele estourou. Entendi, estralou. Então foi isso. Oh, me cuspidou. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe esse vídeo. E comenta alguma coisa. E a gente vai lá fora. É, a gente vai lá fora brincar. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.